Então, Tatu, este fato aconteceu durante a madrugada na rua Ministro Oliveira Salazar, região central aqui do município. Câmeras de vídeo monitoramento acabaram flagrando um grupo de amigos que destruiu a placa de identificação de uma empresa naquela região. Este dano acabou causando um grande prejuízo para o proprietário. Pelas imagens, é possível ver pelo menos cinco homens seguindo pela calçada. Em certo momento, um deles volta depois de passar pela placa de identificação e dá um soco no objeto. Ele se afasta e, nesse momento, outro amigo começa a filmar a ação com um aparelho de celular. É empolgado e, por outra câmera, é possível ver que outro homem também destrói a placa. Quando tenta chutar, ele desequilibra e esbarra em um carro estacionado. Ele se afasta e chuta novamente. Toma um pouco mais de distância e outro golpe é dado no objeto. Desta vez, ele fica com o pé preso. Depois de cometer o crime de dano, o grupo se afasta e um deles entra em um carro que estava estacionado na frente do comércio. O proprietário deverá arcar com um prejuízo deixado pelos vândalos. A informação é esta, Tatu. Eu volto com você aí no estúdio. Tchau. 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 Tchau.